O que é isso? Olha... Ah, ok... Ah! Oh! Da hab ich was verpasst irgendwie. Ah! E aí E aí E aí Então, eu vou fazer alguma coisa. Ah, não. Ah, damn So, damit Fertes oder so Etwas Oh, beia Oh, shit Toh Oh 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 Hãe? Alta! Junge! Alta! Oh! Ist das mies! Neste! Essas. Aisas! Esas! 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 Oh, sim! Oh, yes! Tchau! O que é isso? 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 O que é isso?